Não, 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 você tem certeza que você tá pronta e preparada pra assistir esse vídeo? Eu vou mudar a forma que você vai enxergar as fotos das blogueiras na internet Porque eu vou revelar agora 5 truques das blogueiras que vocês vão adorar E vão conseguir usar nas fotos de vocês também E vão achar o máximo, porque todo mundo usa, só que ninguém conta Então vem comigo Oiê, no vídeo de hoje eu vou revelar pra vocês 5 truques das blogueiras usando aplicativos gratuitos E que vão fazer toda a diferença aí nas suas fotos e nos seus vídeos É, aquele vídeo mesmo que você ficou se perguntando como que fazia Ou aquela foto mesmo que você ficou se perguntando será que isso é real? Como que pode? Eu vou te contar hoje Bom, tocou no assunto de edição, eu já apareço pra começar a falar porque eu adoro esse assunto Já tem outro vídeo aqui no canal que eu mostrei alguns truquinhos de edição pra melhorar a qualidade das suas fotos Então eu vou deixar aqui nos cards, depois vocês vão lá e assistem E essas diquinhas de edição vai ter sempre por aqui no canal Vou montar uma playlist de dicas pra vocês Então se vocês gostam já se inscrevam no canal pra não perder nadinha E já me acompanha lá nas redes sociais pra ver todos esses truques na prática Então bora pro primeiro truque revelado que eu quero que vocês pensem aqui comigo Quando vocês veem os vídeos das blogueiras, o vídeo tá como? Tá na onde? Tá dentro de um celular bem pleno, bem bonito E vocês sempre me perguntam lá no meu Insta como que eu faço pra colocar o meu vídeo dentro de um celular Então eu vou ensinar aqui pra vocês agora e é muito fácil, tipo muito fácil mesmo Então vambora aprender Bom gente, então basicamente o que vocês vão precisar fazer é entrar no Google e digitar Mocap do celular que você quer Mocap iPhone, Mocap Samsung, Mocap Nokia, Mocap ILG O que você quiser porque tem Então eu vou colocar aqui o Mocap de iPhone que é o que eu uso né Ah, é muito importante que você também pesquise por PNG Coloca essa sigla aí PNG que vai dar uma imagem pra você com um fundo transparente Por quê? Porque assim você fica só a contorno do celular Como que você faz pra identificar um PNG? Você vai clicar aqui na foto e ver se o fundo dela fica quadriculado Se ele ficar quadriculado pode ter certeza que essa imagem é PNG Então eu vou baixar essa foto né, salvar aqui E aí gente, vocês vão abrir qualquer aplicativo de edição de vídeo que vocês usem Qualquer um mesmo, dá pra fazer aí com qualquer um que você tenha Eu vou usar aqui um shot que ele é mais facinho de mexer pra explicar pra vocês Então eu vou entrar aqui e eu vou colocar o vídeo que eu quiser E basicamente o que você vai ter que fazer é adicionar essa foto aqui por cima né Numa nova camada por cima do vídeo que a gente acabou de baixar Então aqui, coloquei o meu celularzinho E aí você aumenta né, do tamanho que você quiser E o vídeo de baixo gente, você vai diminuir pra ficar exatamente do tamanho que cabe dentro desse celular Como é uma gravação de tela, fica certinho o tamanho da borda Por isso que é bom você fazer com o celular que você tem né Porque quando você fizer a gravação de tela vai ficar a dimensão certinha Vai caber bonitinho dentro desse quadrado Então ó, vou pegar aqui o bonitão e vou diminuir ele pra fazer ele encaixar aqui dentro do meu celular E tá pronto gente É assim que se faz um vídeo dentro do celular, muito simples, sem segredo E vai deixar a sua edição bem mais profissional, mais legal de assistir Então testa aí, depois você me conta aqui nos comentários se deu certo Agora vamos para o segundo truque Agora vamos para o segundo truque, muito legal, que eu sempre uso também Vou explicar pra vocês, sabe quando você quer postar uma foto no Insta Mas ela não tá cabendo, porque ela tá pequena demais Ela não tá ficando ali no formato do Insta, aquele formato que nós gosta Tem como você expandir essa imagem no aplicativo secreto que chama Snapseed Eu vou mostrar pra vocês agora, muito fácil Ele na verdade tem várias funções, vocês conseguem explorar Tem muita função legal assim, que ajuda muito na hora de editar foto, consertar aquela coisinha Então é bem legal, mas eu vou mostrar essa função pra vocês E pra dar certo né, pra ficar melhor o resultado final da foto É importante que essa foto não tenha muitas coisas né, na beirada ali da foto Muita informação, porque senão ele dá uma distorcida, não fica tão legal Mas ó, vou mostrar essa foto aqui pra vocês Ela claramente não está no formato do feed do Instagram, ela tá um pouco mais comprida A gente vai entrar aqui em ferramentas Expandir E aí você vai só começar a arrastar aqui, minha querida Começa a puxar pro ladinho Vai fazendo devagar, tipo não puxa tudo de uma vez, que ele fica meio deformado Vai fazendo assim devagarzinho, puxando aos pouquinhos Que ele dá um acabamento melhor E aí ó, você consegue expandir a foto Que você gostou Pra que ela caiba lá no Insta, no formato certinho E não precise usar aquelas bordas brancas que às vezes a galera coloca Nossa, como eu tenho um toque daquilo Eu faço isso aqui, mas eu não coloco aquela borda branca pra minha foto caber Então essa é uma dica muito legal Tipo, sabe quando você tira a foto nos stories Aí você gostou que ia postar nos feeds, não cabe Gente, usa essa dica perfeita E olha só, olha só o antes e depois Estava comprida, ficou certinho no tamanho do Insta Topíssima, né? E vamos para o próximo truquezinho, gente Que esse aqui é um truque muito bom Que vocês com certeza já devem ter pesquisado sobre Vocês podem até conhecer Porque vocês sabem que as fotos das blogueiras na praia nunca tem ninguém, né? Eu não sei se elas são tão poderosas pra alugar a praia privativa só pra elas Ou se elas usam truque de edição Eu chuto na segunda opção E você? É a edição sim Elas arrancam todas as pessoas lá da praia E deixam aquela praia linda só pra elas Eu vou ensinar você a fazer isso Tem vários aplicativos que conseguem fazer isso Mas eu vou mostrar com esse daqui O Photoshop Fix Ele é bem legal Pegar essa minha foto aqui na praia Que eu tô bem plena fazendo a minha pose Só que tem umas pessoas ali atrás, né? A gente vai vir aqui em retocar Vai vir aqui em remoção de manchas, gente É isso mesmo E você só vai passar em cima da pessoa E olha a mágica acontecendo Gente, é só passar o dedo Tipo, não tem esforço Não tem trabalho É muito simples É muito fácil, ó Às vezes você passa de uma direção e não fica bom Vai tentando de outra Olha isso! Ai, que tudo! Aí, gente Vou tirar os reflexos delas aqui do chão O que também é importante, né? Vê se alguém fala que tinha alguém ali antes Vê? Vê se pode? Ai, gente Muito bom esse truque Fala sério Muito bom E você pode fazer isso tanto com pessoas Quanto com objetos Então, às vezes Ficou ali alguma coisa aparecendo na sua foto Que você não gostou Passa o dedinho ali em cima, mana E conserta Simples Fácil Rápido Grátis Amo A próxima dica Ela vai especialmente para as loucas do feed Sabe as loucas do feed? Gente, que combina cor E faz aquele feed combinando as cores Super harmônico Que eu acho lindo Eu não dou conta de fazer Mas eu acho lindo Sabe quando você tira uma foto Com uma roupa bem linda E aí você vai colocar lá E não combina no feed? Ah, essa roupa devia ser de outra cor Eu vou ensinar você agora A mudar a cor da sua roupa Da sua parede Da seu biquíni Cansou de tirar foto com o mesmo biquíni? Sempre Usa essa dica Muda a cor do biquíni, gente Do que você quiser Dá para mudar a cor, minha filha Vem comigo A gente vai fazer isso no aplicativo PixArt Então eu vou abrir aqui a minha foto E tá vendo a minha blusa rosa? Vamos supor que eu estivesse fazendo um feed azul Essa blusa rosa não ia combinar Então vamos fazer a minha blusa rosa virar azul A gente vai clicar aqui em efeitos Vai arrastar aqui para o lado E vai na última opção Cores E aí vai nessa opção aqui Que chama repor cor Aí você vai colocar aqui Em cima da sua blusa Que é a cor que você quer mudar E aí, minha filha Você pode fazer essa blusa ficar da cor que você quiser Vamos colocar azul Que eu fingi que meu feed estava azul Me fala se alguém vai olhar aqui E falar aqui Que essa blusa não é azul Ou que ela não é laranja Ou que ela não é verde Ou amarela Gente, demais, né? Perfeita essa dica Eu amo uma edição, cara Eu amo uma edição Dá para você fazer tudo Simplesmente tudo E agora, para finalizar com chave de ouro Aquela cereja do bolo Vou dar uma diquinha aqui Nos próprios stories aqui do Instagram Que vocês sempre me perguntam como que eu faço Inclusive no vídeo que eu ensinei vocês a fazer os meus templates Vocês sempre perguntam para mim Como que eu faço para colocar ali O fundo personalizado atrás de um repost Então eu vou mostrar para vocês agora Vamos supor que eu quero repostar essa foto aqui E eu quero que atrás fique o fundo que eu escolhi A foto que eu escolhi O template que eu fiz A foto do Pinterest que eu peguei Qualquer coisa Como que eu faço Eu vou clicar aqui Vou, né? Pegar a minha foto aqui da galeria Abrir ela aqui por cima Ó, esse template que está mostrando aqui na tela Todo personalizado Com o meu nome Acabou de sair foto nova Fui eu que fiz Eu já ensinei vocês a fazer o de vocês, tá? Nesse vídeo aqui Que eu vou deixar aqui nos cards para vocês também Eu ensinei passo a passo como que eu faço meus templates Que vocês também sempre me perguntam Então já assiste lá depois para aprender a fazer o seu Eu vou fazer o seguinte, gente Eu vou pegar o meu repost, né? A minha foto aqui que eu postei no Insta Vou arrastar ela até aqui em cima Para ela ficar só a bordinha Vou aumentar essa minha foto no lugar E vou deixar um espacinho ali em cima Ó lá, tá vendo? Para que eu consiga clicar na publicação de baixo E aí eu vou trazê-la aqui para frente Segurar ela e arrastar aqui para o meio E posicionar certinho Do jeito que eu quero que ela fique E aí só para tampar aquela bordinha que ficou Eu venho com conta-gotas E pinto esse fundo da mesma cor E tá pronto Super simples Eu sempre uso esse truquinho de arrastar ali para cima Escondidinho Puxa aqui, ninguém percebe E quebra um super galho Na hora de vocês colocarem um fundo personalizado Atrás de um reposto de vocês Isso dá para fazer tanto com post assim no feed Quanto stories Que alguém te marca Se você quer repostar Você consegue colocar ali atrás também Desse jeito eu uso sempre Fica muito legal E aí gente O que vocês acharam dessas dicas? Já conheciam? Já usavam? Sabiam que as blogueiras faziam isso? É, minha gente Tem muitos segredos E agora eu sei que você vai olhar seu feed do Instagram De maneira diferente Do tipo Hum... Certeza que tinha uma pessoinha nessa praia aqui E ela tirou Hum... Certeza que essa roupa também não é dessa cor Vai começar a duvidar de tudo Mas o bom é que daí a gente consegue fazer nas nossas fotos também Esses pequenos truquinhos que fazem toda a diferença Que ajudam, né? A gente a melhorar ali a qualidade da nossa foto Chamar mais atenção E se destacar aí no meio de tantas coisas Então pra quem quer, né? Seguir nessa área Ser blogueirinho e tal Só vai nessas dicas Agarra suas dicas aí Anota Guarda as sete chaves E pode começar a usar que é sucesso Bom, como todo fim de vídeo Que vocês já sabem Se você gostou desse vídeo Por favor, não esquece de deixar seu like Pra me ajudar Comenta aqui também Qual foi o seu truque favorito Se você quer mais vídeos desse tipo Como eu já falei Eu tô pensando em montar uma playlist aqui De dicas de edição Então comenta muito aí E se inscreve nesse canal, né? Não esquece pra não perder nada Também me segue lá nas redes sociais Que tem sempre muito conteúdo pra vocês No Insta, no TikTok Eu posto sempre dicas de edição Dicas de pose Tem tudo Tenho certeza que vocês vão amar Tá bom? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau